Na última sexta-feira, o povoado Boceira, que fica localizado a aproximadamente 60 quilômetros da sede de Santa Quitéria do Maranhão, foi palco de uma festa de formatura histórica para o município. Os alunos do quinto, nono e terceiro ano da escola Pedro Lopes Amorim e a escola José Lopes de Souza puderam viver um marco em suas vidas, que foi a formatura, marcada por muito bom gosto e elegância. A prefeita Sâmia Moreira, como sempre radiante de felicidade, se alegrou com os formandos, pois com um olhar visionário ela entende que somente através da educação podemos romper a fronteira do conhecimento. Estou feliz, estou aqui no povoado Boceira, hoje nós estamos aqui numa festa de formatura, é uma hora assim que as famílias também se sentem realizadas, os alunos felizes pela conclusão desse ano letivo, formatura do nono ano, tem a formatura também do ensino médio, uma formatura também do terceiro ano. É o momento de conquista, é o momento de você avaliar novas esperanças para que eles continuem estudando, alcançando os grandes sonhos, motivo de orgulho para a família e de certa forma é uma forma assim que eles também têm de incentivar os outros a também buscar os seus sonhos, a se formar e a ser um exemplo a todos e a gente precisa, porque a educação é o que transforma. A noite também foi de emoção e homenagens ao professor Nonatinho, que deixa aqui um legado de superação e sua marca na história deste povoado. É motivo de alegria não só por mim, mas por todos aqueles que ajudaram a construir e vão dar continuidade com esse trabalho na educação. É motivo de alegria estar hoje nesta festa com os alunos, ajudando a fazer com que eles possam prosseguir, dar continuidade com os seus estudos e que eles possam ser muito felizes e possam também contribuir com a educação. Para animar a noite, Lucas e Michelle embalaram os formandos. E para amanhecer o dia, ela, Japa, a Japinha, foi a atração principal. Assim, a Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão realizou mais uma formatura histórica, que será lembrada por gerações. Hoje é uma noite mais do que especial, não só pela formatura, mas também por toda uma história que se celebra hoje. O professor Nonatinho tem 20 anos de contribuição na educação, na cultura do povoado coceira. Então, para mim, é uma alegria muito grande, não só como secretário de Cultura hoje, mas ter feito parte dessa história durante esses 20 anos, ter dado a minha contribuição. E quanto secretário de Cultura, é uma alegria participar de momentos como esse, em que a gente vê a cultura do nosso município caminhando junto com a educação e construindo uma nova história nesse povoado. Que venham mais formaturas, que venham mais coisas boas e que 2023 traga para todos nós realizações de sonhos, conquistas. Parabéns ao povoado coceira, parabéns aos formandos, parabéns à Prefeita Sâmia Moreira por proporcionar à população momentos como esse. E parabéns ao meu amigo, professor Nonato, por todo o trabalho realizado nesse povoado. Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão, trabalho e desenvolvimento.